Eu acho um bocadinho demais, acho que é passada grande demais e ele acaba por andar a agachar-se, percebes? Mais curto, mais curto, usa as pernas, no ritmo, mais curto, baixa a mão, curto, 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 rápido, rápido, baixa-lhe um bocadinho a frente, pronto, vê se estabilizas aí à frente, é isso, não maior do que isso, eu acho. Olha, oh, Johan, 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 olha só umas cadeiras para este pessoal, estão ali umas cadeiras, mete as cadeiras ali, aqui parecia-me para a esquerda, para as senhoras e tudo, tiras, metes aqui e depois metes. Aliás, tu para poderes mexer nisto no tempo da passada, tens que eu ter direito, senão o gajo, assim que tu queres mexer no tempo da passada, salta uma mola para um lado ou para o outro, abre a réia direito, eu vou-me pôr do lado de fora. Está quieto com a mão. Melhor, não é? Bem? Muito bem. Melhor, não é? Só que a prova deste cara é de bridão, não é? É. Ele tem um bridão manhoso que às vezes passa. Não é? Tens um bridão manhoso que às vezes passa. O Daniel estava a dizer, só que a tua prova é de bridão. Ele estava a dizer, tens um bridão manhoso que às vezes passa. Não tem falado aqui em casa, mas temos que ter bridão e depois não aprovamos bridão. Está de bridão, não é? Sim, não, não. Não, mas eu estou a dizer, estava a perguntar só se a prova é de bridão. Mas tu quando pões o bridão, o que é que sentes? Me orgulha. Me orgulha. Então, com essa mão, tinha-vos lá na mão e vim para baixo. Claro. Para baixo, a nuca ou para trás do contá? Não, para baixo, a nuca. Para baixo, a nuca. Lá em casa, dentro do que é que seja? Sim, sim. A primeira vez foi o bridão? Sim, sim. Não, mas eu não estou contra o bridão, não é isso? Eu estava a perguntar só se a prova era de bridão ou de frimbridão. Estava a ver o cabal bem. O outro, não sei. O outro, tu me dirás se o outro também é a mesma coisa. Agora, se calhar, já consigo pôr o bridão. Olha, o que tu tens de ter cuidado é cá. Porque o outro já está a ficar muito rápido. Este bridão, quando tu puxas, repara, estás a puxar é no ganjo do freio. Olha aqui. Tenho de dar a volta ao ganjo para baixo. Estás a ver? Quando puxas aqui, oh, estás a puxar o freio. Vou a dar a volta ao ganjo. Agora está melhor. Mas esta merda às vezes pode encantar ali, é? O outro já está a ficar é rápido demais. Portanto, o outro se calhar até já pode expor um bocadinho de bridão. Agora este, é pá, claramente é um cabal muito lento e com um bocadinho tendência para baixar a barriga. Está melhor, está melhor. Tens é que ter o cabal direito, as espadas à frente da garupa, para poderes mudar o tempo da passada. Se ele vai com as espadas para a esquerda e a garupa para a direita, tu quando queres mudar, vai, vai. Não maior do que isso. Não maior. No fundo é, quando tu queres andar mais, tu tens que o apertar, não podes deixar, não podes soltar. Tens que apertar para ele andar mais, não podes deixar ele abrir, pronto, alongar a moldura. Isso, isso. Bem? Ele ganha energia bem. Muito bem. Muito bem. Bem aqui. Muito bem. É isso mesmo. Que ele ganha energia quando seguras as rédeas, ou seja, quando seguras as rédeas, habituas-te a segurar, empurrar. É puxa e pica, como dizem eles, mas é mesmo. Não é puxar, é limitar, no fundo, não é? É não deixar aquele salome. É isso. É esticar as rédeas. Ele vai aprender, quando esticas as rédeas, ganha a velocidade. É isso. É quase trazeres o garrote para cima quando queres calante. Não deixar a cara... Trazeres o peito e o garrote para cima quando queres calante. E não deixar a torcer muito a cara, portanto, atenção à impressão... Estabiliza aí, estabiliza. Aí está demais. Está demais. Boquitinho demais, sim. É mais... Tenta olhar para as orelhas do cavalo. Olha para as orelhas. Olha para as orelhas. E as orelhas, se reparares, ele tem a orelha direita mais baixa que a esquerda, ok? Portanto, a tua rédea direita tem que compensar. Tens que ajudá-lo com a tua rédea direita a ir endireitar-se. E com a tua perna esquerda, a tua perna esquerda a fazer com que ele estique a rédea direita. Isso. A perna esquerda... Agora, a tua perna esquerda a empurrar o cavalo para dentro da rédea direita. E a rédea direita a levantar para levantar a orelha direita, percebes? O gajo faz assim, não é? Ele está a fazer assim, não é? Estou-lhe a dizer, esta perna e esta rédea para ele fazer isto. Isso. Isso, isso. Isso. A rédea direita, isso. A rédea direita e a perna esquerda. Ora, e a perna esquerda. Ora, para o cavalo subir à frente. Ora, aí está. Percebes? Se ele faz isto à nuca, ele faz isto às orelhas. Esta rédea e esta perna, como se desse a ir a galope para a direita. Bem. A querer-te que ele suba à frente. Deixe ficar grande a passada. Mas tem de deixar... Ora, aí está. Ora, aqui. Mas a observação é essa mesmo, dentro do curto. Não puxo-te mais. Deve-te. Deve-te. Isso. Bem, bem. É a direita. É a direita. Oh. É a direita. Outro. Deve-te. Isso. Passadas curtas. Ora, passadas curtas. É bem? Deve-te. Não mais te parece aqui isso. Oh. Estou a cavar atrás. Isso. Estou a cavar atrás. Ok. Um bocadinho esperando o trote para mim. Agora tens de conseguir fazer isso. Sim. Mas sim. Depois agora, essa parte tu tens de trabalhar. Que é... Consegues pôr o cavalo onde queres. Consegues. Vamos mudar. Isto e isto e isto. E tu mudas. Agora. Sim, senhora. É isso. Agora anda à direita. Vinha do meio. Vira à direita. Faz aqui um circo. Depois faz ali uma volta. Mas faz não sei o quê. Exatamente. E sem que eu note que estás a ajustar para o pôr assim. Mas faz só... Tudo isso estou de acordo. 100%. Mas gostava de ver só um bocadinho que tu conseguires. Ir assim. E depois de repente passares para um trote mais pequenino. E preservar. Percebes? Ir desse trote. Trote pone. Trote pone. Mete e tira trote. Ou seja, eu não quero este trote grande. Agora mete um trote pequenino. Pequenino. Trote como se não queres com o cavalo de trote. E direita. Só o trote dele. Ora, aí está. Este trote. Este trote. Mais normal, não é? Este trote. Eu gosto mais deste trote. Estás a ver? Eu gosto mais deste trote. Mais natural. Estás a ver? Este é que é trote. Agora dentro daqui. Tenta só que seja um bocadinho mais rápido. Só, mas não para a frente. Só mais rápido, mas não para a frente. Tic, 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 tic. Isso, isso, isso. Mas não para a frente. Bem. 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 Para aqui. Para aqui. Agora é que vai para o grande. Duas, três passadas. E agora sai para a frente. E agora sai para a frente rápido. Ok. E agora vai devagarinho. E agora vai para o grande. Trava, 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 trava. Ok. O que eu quero é que tu sintas que consegues mexer dentro do trote. E sempre agradável. Para não estar sempre com ele pendurado. Ora, agora mais devagarinho. E descontraite. E descontraite. Good, 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 good. E agora trabalha a gratitude. Aqui parece menos a puxar e menos a picar. Não achas? Hã? Mais seguido. Mais seguido. Mas ele põe o cavalo a trotar onde tu queres. Falta é a força. E tu dás-lhe essa ginástica de... Agora põe. Agora não põe. Isso é tudo melhor. Agora a dificuldade dele é andar a direito durante meia hora. Agora vai a direito. É isso. Depois sair a andar. Vai. Tic, 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 tic. Isso é que é difícil que ele... Aqui vai. Vai muito bem. Aqui vai. Muito bem. Bem, 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 bem aqui. Good. Isto é que é o treino para ele que ele precisa, eu acho. Pronto. O que nós afinamos aqui ele leva para casa e ele faz e muda e tudo. E agora tem que ser mais curto. Agora tem que ser nunca mais aqui. Pois, isso é o ponto. Isso é o ponto. O que ele tem dificuldade é... Direito, direito. Espadas para lá. Muda-lhe as espadas para lá sem mudares o pescoço para lá. Espadas para a direita. É isso. Isso. É isso. Agora muda de mão pela diagonal. E manteia as ajudas... Manteia a cabeça às ajudas iguais, isso. As ajudas. Não maiores. Perda esquerda. Pernas que não grande. Olha para onde vais. Qual é a diagonal que foste? Mais ou menos. Uma e outra. Não sabe se é PP ou se é PF. O peixe de estado é mais instável, um bocadinho, não é? Vai bem, pá. Vai muito bem. Direito no pescoço. Direito no pescoço. Bem. Direito no pescoço. Isso. Olha para as orelhas. Para estabilizar mais o pescoço, hã? Que ele vai aí a abanar um pouco mais. Bem, bem. Bem, bem. Perfeito. Bem. Direito. Olha para as orelhas do cavalo. Muitas vezes ele vai assim. Vai com uma orelha mais baixa que outra. Para a direita tem-se de ter esta preocupação de estabilizar. E para a esquerda não trazer a espada ou por dentro. E menos? Quanto mais aumentas o nível de impulsão, mais vem-te para dentro da mão e mais tu agarras, mais ele sente-se ouro. Por isso é o que eu estava a te dizer. Tenta encontrar um trote. Um trote mais normal. Um trote mais normal. Porque ele no trote normal já vai a trotar super bem. Já vai a trotar bem. E podes, como ele já faz bem as transições, o que é que tu podes fazer? Podes vir no trote normal e mostrares ao juiz quando chegas ao canto, chegas ao canto, equilibrar. Trote grande. Um bocadinho, tipo, como se quisesse ir para a passagem. Ou, bom, se sais do canto, aumentas um bocadinho, descontraído. Chegas àquele canto, reduzes outra vez. Então, vê-se isto. Então aí tens... Aí o juiz diz, é lá, é pá, saiu do canto, avançou 20 metros, 18 metros, chegou ao canto, equilibrou, e o cabal sobe, op, e saiu outra vez para a frente. Em vez de andares sempre, bum, 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 passas o canto em grande e a parede em grande, só ao pensares na regularidade... Isso vai te complicar porque ele te pensa à altura... Vai te complicar porque ele a uma certa altura não aguenta tanto a fazer força. Mexe. Mexe no trote, e o trote normal dele, neste momento, já é muito bom. Já é elástico, já é top. Já pontuas muito. Portanto, não precisas estar-te a complicar a pôr impulsão e a ter força na mão, percebes? Mas a teres... Ok, então vou... Com o tempo ele vai te dar a impulsão sozinho. Vai ver um dia que chegas à prova, o gajo vai a voar. O que é que é que é que é que é que vá... O que é que vem? Vai ser um dia que vá sair. O que é isso?